Música Mobilizar autoridades e comunidade para criar, implantar e monitorar as políticas públicas e o plano de direitos humanos da criança e adolescente. Propostas da oitava edição da conferência municipal. As conferências são a instância máxima da participação de toda a sociedade. E é muito importante que crianças, que as crianças e adolescentes delajado participem desta conferência. Porque existem cinco eixos temáticos que vão ser estudados e nesses cinco eixos temáticos vão sair cinco propostas, que vai ir para a conferência estadual. Cada município vai criar o seu plano de estratégias. Os cinco eixos temáticos abordam a promoção e a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, a participação deles na formulação desses direitos e ainda a gestão de políticas públicas. Os resultados e definições das conferências municipais seguem agora como propostas para a conferência estadual. O nosso objetivo, a participação, é esclarecer um pouco sobre esse movimento nacional, da construção do que está se chamando de plano decenal em defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes. Ou seja, a iniciativa do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Governo Federal, tenta, a partir das conferências municipais e depois das conferências estaduais, realizar em julho do ano que vem a Conferência Nacional em Brasília para a construção do plano decenal em defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes. Uma tentativa de articulação política com vistas à definição clara das ações, da política pública no âmbito do atendimento dos direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto